Fala pessoal, beleza? Então estou aí na pista Vou fazer um voo com esse Tucano Esse outro Ipanema Que eu fiz aqui Esse Ipanema já está comigo Um ano e sete meses Então está aí para ver que está bem conservado Está bem conservado Um ano e sete meses, está bem Conservadão A eletrônica é a mesma até hoje Não troquei nada dele, graças a Deus E eu fiz esse Tucano Ele estava com uma asa De um metro e quarenta Eu fiz uma outra asa para ele Essa asa está com um metro e sessenta E eu fiz essa aqui Mas ela é diferenciada, a outra tem uma faixa preta Essa aqui ficou dessa cor E essa aqui também Eu coloquei a luz de navegação Fiz aqui Vou colocar o led Aqui O farol O farol dele aqui O led do lado vermelho, do outro lado verde E lá atrás Tem a luzinha de anticolisão Que é vermelha que pisca Então está aí Esse é o Tucano que eu fiz aqui Está com uma asa de Um e sessenta Esse Ipanema aqui também Ele tem uma asa de um metro e sessenta Então está com um ano e sete meses Perfeitinho Hoje está ventando um pouquinho Vai tentar fazer um voo aqui Estucano Para ver como é que vai ser O voo dele com essa asa De um metro e sessenta E aí E aí